Logo depois da polêmica envolvendo o Monarque, ex-apresentador do Flow Podcast, Jair Bolsonaro condenou qualquer apologia ao nazismo, afirmando que a defesa da ideologia do regime comandado na Alemanha por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial deveria ser repudiada. Na ocasião, ele comparou o nazismo ao comunismo, pregando para ambos o mesmo repúdio. A polêmica aconteceu porque Monarque, durante o programa, defendeu que deveria haver liberdade para a criação no país de um partido nazista. Monarque, na sequência, acabou o desligado do programa. O que é uma falácia? Pois como pode haver um partido nazista no Brasil, se a apologia a tal ideologia é crime? Embora pagou de arrependido, Monarque usou no programa um tipo de argumentação falaciosa que parte da mesma lógica usada muitas vezes por Bolsonaro e outros bolsonaristas para defender a disseminação de fake news nas redes sociais e a defesa de ideias comprovadamente rebatidas pela ciência, como o boicote ao uso de máscaras em questão da pandemia, por exemplo. Também a ideia de que deve haver liberdade para se dizer e fazer qualquer coisa. O problema de tal argumentação é permitir a defesa de coisas que vão contra a saúde das pessoas, caso do discurso negacionista, ou contra a própria manutenção da liberdade, caso da defesa de regimes autoritários, como o nazismo, ou a ditadura militar que se instalou no Brasil entre 1964 e 1985. Ainda que afirmou repudiar o nazismo, Bolsonaro, que declaradamente defende a ditadura militar que o houve no Brasil, participou de algumas situações controversas com alguma conexão com o nazismo. Em 2015, por exemplo, ele chegou a posar ao lado de um sósia de Adolf Hitler, após uma audiência pública na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que discutia a tese da Escola Sem Partido, projeto destinado a tentar retirar conotações ideológicas da fala de professores em salas de aula. O sósia de Hitler era Marco Antônio Santos, que foi impedido na ocasião de discursar na Câmara justamente por estar fantasiado como o ditador nazista. Um símbolo adotado por extremistas nos Estados Unidos foi reconhecido e registrado em manifestação de apoiadores de Bolsonaro na campanha de 2018. O símbolo do reino imaginário que estão, que surgiu em fóruns na internet, passou a integrar manifestações da extrema direita especialmente depois da ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A bandeira, que parece ter sido inspirada no nazismo, foi erguida em manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, ao lado de apoiadores de Bolsonaro. Ao divulgar a criação do Prêmio Nacional das Artes, em 2020, o então secretário de Cultura, Roberto Alvim, usou trechos de um discurso do ministro da propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, e adotou também cenários semelhante ao que Goebbels usava em seu gabinete. Alvim dizia que o prêmio tornaria a arte brasileira da próxima década heroica, nacional e imperativa, mesmo os termos que Goebbels utilizava para definir a arte que se pretendia na Alemanha nazista. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Após o discurso, Bolsonaro demitiu Alvim? que foi substituído pela atriz Regina Duarte, também substituída pelo último secretário do desgoverno, Mário Frias. Em julho de 2021, esteve no Brasil a deputada alemã, Beatrix von Storch, do partido de extrema direita AFD, e neta, de Ludwig, Chiverin von Kruzik, antigo ministro das finanças no regime nazista de Hitler. Na ocasião, Beatrix foi recebida e pousou para foto com Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ela também esteve com Eduardo Bolsonaro, e com a deputada Bia Kicis. Em uma foto divulgada pela equipe de Beatrix à imprensa europeia, Bolsonaro aparece abraçado com ela, e há o marido da deputada, o presidente da AFD, Sven von Storch. Beatrix von Storch, afirmou que a visita teve como objetivo fortalecer suas conexões, e abro aspas, defender nossos valores cristãos e conservadores em nível internacional. O partido AFD, é conhecido pelo discurso radical anti-imigração, e se alinhou, ao discurso negacionista da pandemia. Em novembro de 2021, um apoiador de Bolsonaro, no cercadinho do Palácio da Alvorada, citou Hitler como exemplo para a educação infantil. Bolsonaro não refutou a ideia de ser o apoiador, nem o reprimiu pela sugestão. Presidente, quando a história de Hitler, a gente via muito a questão de que ele começou com as crianças. No caso disso, eu acho que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças, para a gente voltar, retomar a consciência, a conscientização. Você não consegue, é um transatlântico, ter ministério é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de fogo. Eu gostaria de imediatamente botar a educação moral e cívica, um montão de coisas lá, coisas boas. Eu vi um outro dia, tipo, saco de vir, uns 10 minutos, duas mulheres, podia ser dois homens também, né? Ela não sabe nada, não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. Mas isso daí não é essa pessoa apenas, não, é comum. Tem várias. Bem antes, porém, em 1995, Bolsonaro defendeu estudantes do Colégio Militar de Porto Alegre que haviam escolhido Adolf Hitler como personagem histórico mais admirado. O então deputado federal ainda disse, na ocasião, que os alunos votaram em Hitler por entenderem que, abro aspas, de uma forma ou de outra, o líder nazista soube impor ordem e disciplina. Bolsonaro responsabilizou a imprensa pela repercussão da escolha feita pelos estudantes, abro aspas, para o falastrão. Só faltou FHC. Hitler como personalidade histórica mais admirada. Só corrigindo a desinformação do Bozo, na verdade foram oito alunos, não nove como disse o mentiroso, que fizeram tal escolha infeliz. De acordo com reportagem publicada em 19 de janeiro de 1998 pelo Jornal do Brasil, Hitler ficou à frente de personagens como Tiradentes, Ayrton Senna e Joanna Dark. Cada um teve seis votos. O responsável pelo extermínio de seis milhões de judeus, e pela matança de homossexuais e de representantes de minorias étnicas como ciganos também ficou à frente de Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Herbert de Souza, o Betinho, e dos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, deflagrada por Hitler, e que causou a morte de entre 40 milhões, a 72 milhões de pessoas. Na revista, alunos justificaram a escolha do nazista. Citaram sua inteligência e a audácia, seu dom da palavra perante as multidões, seu poder de indução e sua determinação. Felipe Martins, que até o governo de Bolsonaro foi seu assessor para assuntos internacionais, fez um gesto de ok com as mãos, mas com três dedos retos, em forma de W. Esse sinal significa white power, ou seja, poder branco. Os três dedos esticados formam W. O indicador colado no polegar, forma o círculo do P. Até mesmo o Ministério Público Federal, denunciou o bolsonarista fanático por fazer tal gesto racista. Para o MPF, ficou evidente que Felipe agiu de forma intencional, e tinha consciência do conteúdo, do significado, e da ilicitude do seu gesto. Em 17 de maio de 2020, ex-companheiros de armas de Bolsonaro, quando ele era paraquedista das Forças Armadas, foram até o Palácio do Planalto saudá-lo. Porém, no momento do cumprimento, estenderam o braço direito para o alto, e gritaram, Bolsonaro somos nós! Um, dois, três... Bolsonaro somos nós! O episódio foi encarado por especialistas como uma alusão ao nazismo. Entre eles, Lilia Moritz-Suars, historiadora, doutora em Antropologia e professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em um artigo publicado na revista Zoom, ela faz a relação entre o gesto, e o movimento extremista alemão. Paraquedistas, vestidos com roupas militares, entomam a variação de Harry Kler, a partir do grito de, Bolsonaro somos nós! Selando uma espécie de compromisso coletivo, na base do nós, comum, em torno dos ideais do presidente. No caso, porém, o gesto não invoca um ritual religioso, mas reforça um compromisso bélico numa nação que não está em guerra. Nesse sentido, indica uma possível guerra no horizonte político, e sinaliza a lealdade ao dirigente. Também o Grupo 300 do Brasil se esmerava em usar uma estética muito próxima do nazismo. Sua líder, Sara Fernanda Geromini, adotou para si o codinome de Sara Vinter, uma socialite e espiã dos anos entre 1900 e 1920 e 1930, que apoiou o nazismo, e integrava a União Britânica de Fascistas. A líder do movimento bolsonarista também adotou um modelo de ritual que dialoga com o supremacismo branco, forma de racismo centrada na ideia da superioridade de pessoas com origens europeias, e, portanto, brancas, e com a Ku Klux Klan, grupo criado após a guerra civil norte-americana para defender a supremacia branca, um suposto nacionalismo e uma radical política anti-migrantista. Em atos realizados, o grupo usou tochas e máscaras brancas característicos da Ku Klux Klan, símbolo da justiça por conta própria e de políticas de extermínio da população negra. O slogan de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos, é literalmente uma cópia do slogan nazista. Alemanha acima de tudo, o movimento Acorda Brasil, que apoiou Bolsonaro, é uma imitação fiel de... Acorda Alemanha. Há também outro lema bolsonarista. O mesmo lema do fascismo brasileiro, ou integralismo, e também de outros movimentos nazistas brasileiros da época de Hitler. Certos bolsonaristas também usaram o outro slogan da Alemanha nazista. Uma nação, um povo, um líder. Tradução literal do alemão. Um povo, um rei, um líder. Em maio de 2020, a SECOM, divulgou a seguinte frase, o trabalho, a união e a verdade nos libertará. O trabalho liberta. Frase exposta na entrada de Auschwitz. Teve também um famoso cartaz na época que dizia. Tradução, pela liberdade e união alemãs. E a ideia do tão dito pelos bolsonaristas, o cidadão de bem? Nada mais é, que uma ideia usada, pela Ku Klux Klan. Cidadão de bem, era o nome do jornal dessa seita bizarra, em seu período de maior atividade. Assim como na seita bolsonarista, os integrantes da Ku Klux Klan se apresentavam como cavaleiros iluminados, diante das hoxas da maldade. Antropóloga Adriana Dias, encontrou uma carta de Bolsonaro publicada em um site nazista chamado Econac. Em 2004. Em tal carta Bolsonaro escreveu. Todo retorno que tenho dos comunicados se transforma em símulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Tal qual Bolsonaro fez com suas motocicletas, outro líder político gostava de passear de motocicleta com seus apoiadores. Como se vê nas fotos, o líder fascista Benito Mussolini gostava de passar a imagem de um líder dinâmico, bem ao gosto do movimento artístico que ditava as regras na Itália de seu tempo, o futurismo. Por tal movimento, o passado deveria ser destruído em nome do novo. Mussolini, queria atrelar seu nome a essas conquistas tecnológicas, demonstrando que a ideologia fascista representava o futuro. A seu modo, Bolsonaro fez o mesmo. Elegeu-se com o discurso da nova política, e falando em destruir o passado. Na Itália, sabemos como terminou.